E olha gente, pela segunda vez nessa semana, a Defesa Civil Estadual emitiu alerta para temporais aqui na região de Campinas. O aviso chama atenção para chuvas intensas entre hoje à tarde e amanhã. O comunicado do órgão estadual informa sobre a previsão de 70 milímetros de precipitação em um período de 24 horas. Para efeito de comparação, a média histórica para todo o mês de janeiro na região é de 270 milímetros. O alerta da Defesa Civil reforça a atenção sobre áreas próximas às serras e montanhas, porque o solo está úmido por causa das chuvas das últimas semanas, o que pode favorecer a ocorrência de deslizamentos. Também existe risco de outros transtornos como desabamentos e enchentes, além da possibilidade de raios e ventos fortes de até 60 quilômetros por hora.